Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Meus amigos, minhas amigas, torcedores de várias equipes do futebol brasileiro, notadamente da Série B do futebol brasileiro, da Série C também, sobretudo de algumas equipes mais tradicionais da Série C em relação à equipe que vou abordar neste vídeo. Até mesmo para algumas equipes da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro que vão lutar o tempo inteiro flertando com o rebaixamento, que tem mais dificuldades, tem problema com o orçamento, não tem um patrocínio tão bom assim. O que todas essas equipes podem aprender com o Brusque? Este é um ponto. O que essas equipes podem aprender com o Brusque? A outra questão aqui que vamos analisar neste vídeo é o que o Brusque está conseguindo fazer essa campanha até agora na Série B do futebol brasileiro? O Brusque vai conseguir subir para a Série A? Se isso acontecer, em que sentido isso pode ser extremamente positivo para a equipe do Vale do Itajaí? Até que ponto subir para a Série A na condição que tem o Brusque hoje e depois ser rebaixado? Até que ponto isso pode até mesmo ser interessante para o Marreco do Vale do Itajaí, que é o Brusque. O bruscão, vejamos então, o quadricolor, né? Vejamos então como é que a gente pode, pode analisando aqui, vamos ver como é que a gente pode pensar esse Brusque do ponto de vista do que ele é e também do ponto de vista do que ele pode ensinar, pode deixar de lições para outras equipes. Bom, o Brusque é uma equipe bem modesta mesmo, caçula na Série B do futebol brasileiro, subiu recentemente da Série C. O Brusque aqui em 2019 conseguiu o título da Série D do futebol brasileiro. Olha que a sessão meteórica do Brusque. Em 2019 ele consegue o acesso para a Série C após ser campeão da Série D, né? E agora a gente está falando do Brusque, que é líder da Série B, juntamente com o Náutico, que também faz uma grande campanha e que pode, por que não, subir para a primeira divisão. O que está acontecendo com essa equipe? O que acontece com essa equipe, gente? Por que isso está ocorrendo? Vamos lá. A equipe do Brusque é uma equipe muito competitiva. Quando a gente analisa essa equipe, a gente vê que ela é muito competitiva. Ela tem um tipo de jogo bastante interessante, bastante treinado, postula um tipo de futebol dentro de campo, que é futebol para saber aproveitar-se muito bem das surpresas que o adversário deixa dentro de campo. É uma equipe projetada para trabalhar, sobretudo, no contra-golpe. É uma equipe projetada para trabalhar sem a bola, preferencialmente. É uma equipe que, quando está sem a bola, ela sabe marcar muito bem em todos os setores do campo. Em geral, quando ela está sendo sufocada pelos adversários, a gente sempre percebe uma linha de cinco ou de quatro jogadores muito próximo à área, ou às vezes até mesmo dentro da área, com uma linha de três ou de dois um pouco à frente, e sempre dois ou três jogadores mais à frente para puxar o contra-golpe. Ou seja, não há nenhuma situação em que o Brusque esteja sofrendo pressão que a gente não vê, no mínimo, dois jogadores ali preparados para saírem no contra-golpe. Em geral, essa primeira linha fica muito próxima da segunda linha defensiva. Formam-se duas linhas defensivas à frente do gol. E essa segunda linha fica muito próxima à primeira linha. O que significa isso? Significa que a ideia é gerar uma grande pressão para o portador da bola, deixá-lo sem ar para respirar, deixá-lo bastante, asfixiar mesmo os jogadores, não somente o portador da bola da equipe adversária, mas também tentar cortar a linha de passe para o portador da bola, dificultar mesmo forçar o chute, forçar o erro do jogador e, claro, claramente, recuperar essa bola. Quando recupera essa bola, a ideia é acionar um desses dois jogadores que ficam um pouco mais à frente, mais ou menos ali perto da linha do meio de campo, e aí o contra-golpe do Brusque acaba acontecendo. Esses jogadores que às vezes ficam um pouco mais à frente, eles muitas vezes têm, quando eles recebem essa bola, eles têm rapidamente a assessoria, digamos assim, de alguns jogadores que sobem também muito rápido, sobretudo pelo lado do campo, algo efetivamente, claramente treinado pelo ótimo técnico, muito jovem, e até agora, na minha opinião, muito bom técnico, o Gerson Testoni. Então é uma equipe competitiva, é uma equipe competitiva que até agora nenhuma equipe conseguiu vencer. O Brusque, como eu disse, se importa muito pouco em ter a bola, gosta de jogar sem a bola, mas é uma equipe que quando tem a bola sabe jogar com ela também na medida do possível. É uma equipe que quando tem a bola consegue fazer os passes na medida do possível corretos. Geralmente não perde muita bola de maneira boba, geralmente consegue fazer os passes certos quando está no setor de ataque, também não costuma perder muito tempo ali, tenta sempre procurar a situação mais benéfica possível para o arremate. Curioso é que em algumas situações a gente vê essa equipe do Brusque colocando também muita gente dentro da área. muita gente dentro da área para conseguir pressionar bastante os zagueiros para ganhar qualidade ali não somente numérica, superioridade e qualidade numérica, mas também superioridade qualitativa ali junto à área do adversário diante dos zagueiros do adversário. Então é muita gente que eles colocam na área em algumas situações. É um tipo de futebol claramente bem treinado pelo Testoni. A gente percebe que é uma equipe que sabe jogar e que vai dificultar sim para muitas outras equipes. Uma vantagem para o Brusque é que todo mundo o vê, na verdade, como um caçula, uma equipe pouco significativa, pouco relevante e o Brusque está sabendo tirar proveito disso. O Brusque, de fato, é uma equipe caçula, é uma equipe realmente muito modesta no cenário do futebol brasileiro. De certa forma, até mesmo do catarinense é também uma equipe modesta, embora já tenha tido na sua história um título do campeonato catarinense, mas de forma nenhuma o Brusque é uma equipe irrelevante. De forma nenhuma o Brusque é uma equipe pouco significativa, muito pelo contrário. O futebol que o Brusque joga hoje é um futebol bastante oportunista, digamos assim. E qual é a principal lição, portanto, que o Brusque nesse sentido deixa? Bom, o treinamento precisa acontecer o tempo inteiro, o treinamento para um tipo de jogo. Quando uma equipe quer postular um tipo de jogo, ela precisa acreditar nesse tipo de jogo e treinar severamente esse tipo de futebol. A gente percebe, por exemplo, que o Brusque sabe tirar vantagem da sua dimensão, é um clube que se dimensiona, é um clube que sabe o tamanho que tem e vai a campo para levar também esse seu conhecimento, o conhecimento de si próprio para dentro de campo. Eu vou jogar sem a bola mesmo, porque com a bola talvez outras equipes tenham mais vantagem do que eu. Eu vou jogar, por exemplo, no contra-golpe, porque se eu jogar de uma maneira mais propositiva, tentando ter a bola no setor de ataque, eu posso ter problemas, porque este não é meu jogo, este não pode ser meu jogo, ao menos neste momento. Eu vou, por exemplo, jogar sem a bola, mas sempre acreditando na possibilidade de vencer. não vou jogar sem a bola, fazendo no setor de defesa uma marcação, digamos assim, passiva, mas uma marcação ativa. Qual é a diferença? A marcação passiva é feita por uma equipe quando ela está recebendo a pressão do adversário e todo mundo recua e fica olhando, esperando o adversário jogar, esperando o adversário errar para pegar a bola e tentar sair no contra-golpe. Esta é a marcação passiva que é executada por muitas equipes no setor de defesa nos campeonatos da primeira divisão, da segunda divisão, da terceira e da quarta divisão do futebol brasileiro, assim como a gente vê muitas vezes também nos estaduais. A marcação defensiva, mas ativa, é aquela em que, embora a equipe esteja totalmente recuada no seu setor de defesa, os seus jogadores estão o tempo inteiro pressionando o portador da bola, tentando asfixiar este portador da bola, tentando cortar as redes de passe, fazendo tudo o possível, não somente para a equipe, enfim, não somente esperando que o adversário demole e deixe uma bola ali sobrando, mas tentando recuperar essa bola o tempo inteiro. Este tipo de marcação é a marcação que o Brusque faz, executa no seu campo de defesa. E isso é feito por quê? Porque o Brusque confia que pode dar certo. O Brusque não quer ser uma equipe medrosa e não dá para ter medo. Ninguém vai conseguir chegar em nenhum lugar com medo. Nenhuma equipe vai conseguir crescer com medo. Esse medo, por exemplo, de vencer, que está presente em muitos técnicos do futebol brasileiro, é uma grande praga no futebol brasileiro, gente. Então, uma equipe, quando ela é modesta, ela poderia ter, até em função de ser uma equipe bem menor no cenário do futebol brasileiro, podia sim ter um pouco esse medo, postular esse medo, ir para campo com medo dos adversários. Enfim, dá até para entender quando a equipe é muito modesta como é a equipe do Brusque. No entanto, não é isso que faz a equipe do Vale do Itajaí. É uma equipe muito corajosa que pratica um tipo de jogo muito corajoso, embora não jogue sem a bola, o tipo de jogo que o Brusque pratica hoje é muito corajoso, é muito ousado, inclusive, o Brusque vai para campo sabendo que pode sim. Por que não? até empatar com o seu adversário, mas por que também não vencê-lo? Então o Brusque vai para campo esperando sim por um empate, mas também contando com a possibilidade que pode vencer. E no que o Brusque pode tirar vantagem de outras equipes da Série B do futebol brasileiro? Muitas, meus amigos e minhas amigas, estão dormindo. Muitas ainda não entenderam que a Série B já começou. Muitas estão achando que a coisa vai ser fácil como sempre foi para algumas delas. E isso não acontece mais no cenário do futebol brasileiro. Isso não acontece mais nessa competitiva, extremamente competitiva, Série B do futebol brasileiro. Então o Brusque está tomando, está tirando vantagem, está conseguindo aí fazer uma economia de pontuação muito interessante, enquanto outras equipes estão mais ou menos aí sem entender o que é a Série B. Entrando, dando mole aí na Série B, o Brusque está entrando para valer, já tem nove pontos e projeta aí alguns resultados interessantes pela frente. E para onde vai o Brusque com esse futebol? Olha gente, eu acho que para uma competição como a Série B, o mais importante que a equipe precisa ter é competitividade. E isso até agora foi uma das coisas que o Brusque mais apresentou na Série B foi justamente isso. Competitividade é uma das equipes mais competitivas da Série B. A gente vê isso dentro de campo, a gente vê isso nas partidas que a equipe já jogou, a gente vê isso na forma como a equipe sai para o contra-golpe, a gente vê também, sobretudo, quando a equipe está defendendo com seus jogadores o tempo inteiro tentando retomar a bola para puxar o contra-golpe. É uma equipe realmente competitiva e competitividade é tudo que uma equipe precisa ter muito mais do que grandes valores individuais para conseguir subir para a Série A do futebol brasileiro. Mas será possível? Bom, este é um outro ponto porque a Série B é uma competição muito complicada, muito competitiva, muito difícil, muito longa e muitas equipes aí estarão tentando essa vaga, são quatro vagas para muitos pretendentes, tem aí as equipes que subiram, que desceram para a Série B da Série A, são quatro equipes muito interessantes, elas inclusive, as quatro podem até subir, tem o Cruzeiro também que está na fila para subir, tem outras equipes muito interessantes e fortes na Série B do futebol brasileiro, acho inclusive o Remo que sobe da Série C também é uma equipe bem interessante, tem o Sampaio Correia que é um clube também muito sério e que também tem uma equipe interessante e outras, o CRB que está fazendo uma campanha também fantástica, ou seja, não falta equipes interessantes aí na Série B hoje do futebol brasileiro. Então o Brusque é mais uma dessas equipes, se ela vai conseguir o acesso é uma outra história, mas até o momento o Brusque está fazendo de tudo para conseguir este acesso. E o que seria esse acesso para o Brusque minha gente? Seria um absurdo. Ah, um absurdo, a gente está falando de uma equipe que é uma cidade que tem mais ou menos 134, 135 mil habitantes, uma cidade muito interessante, muito bonita inclusive, lindíssima a cidade de Brusque, é uma cidade em que as coisas tendem a funcionar até de uma maneira muito mais interessante do que em vários outros lugares do futebol, do futebol não, do território brasileiro, é uma cidade em que os serviços públicos também funcionam de uma maneira muito interessante e que também tem agora um clube de futebol que neste momento gente, sinaliza ser um clube tão sério dentro de campo como é a sua cidade. Então o Brusque hoje é um grande representante da sua cidade. O seu estádio tem capacidade para 5 mil pessoas, há projetos de construção de uma arena, mas tem estádio para 5 mil pessoas para vocês terem um tamanho, uma dimensão desse tamanho do Brusque que é uma equipe interessante, mas é uma equipe ainda modesta para o treinamento do futebol brasileiro e se chegasse à primeira divisão seria um absurdo como eu disse mas um absurdo positivo seria um grande tapa na cara de muitas instituições futebolísticas aqui no Brasil que não são sérias algumas inclusive que estão lutando durante muito tempo nas divisões de acesso ao futebol brasileiro um Cruzeiro inclusive que caiu na outra temporada e não conseguiu subir na última temporada para a primeira divisão não sinaliza muita coisa de sério também para como compromisso para voltar para a primeira divisão ao final de 2021 enfim e o Brusque daria um tapa na cara desses clubes todos sem dúvida alguma a gente precisa dizer que seria um tapa na cara de muitas outras instituições futebolísticas hoje eu acho que se o Brusque sobe para a primeira divisão teria na primeira divisão desafios absurdos e neste momento desafios que se configuram ainda como gigantesco para a condição do Brusque lidar com eles seria muito provável que o Brusque se subisse voltaria pudesse voltar ao final da outra temporada de 2022 para a série B do futebol brasileiro só que eu diria para vocês que mesmo isso poderia ser extremamente positivo para uma récord por quê? porque quando a equipe está jogando na série A do futebol brasileiro o orçamento que ela ganha sem contar patrocínio e outras coisas mais mas apenas de cota de TV e outras coisas mais é muito dinheiro perto do que um clube hoje ganha na segunda divisão do futebol brasileiro e quando um clube é muito sério qualquer tostão a mais qualquer centavo a mais faz muita diferença então entraria nos cofres do Brusque um dinheiro realmente muito relevante muito significativo perto de tudo que o Brusque tem arrecadado ao longo de suas temporadas e eu acho que isso poderia sim fazer com que o Brusque voltasse para a série B ao final de 2022 e aí com uma condição de se fortalecer ainda mais como clube para voltar a lutar pelo acesso à série A do futebol brasileiro então não seria tão complicado assim se o Brusque conseguisse subir à série A e ter que lidar com os desafios da série A ao final da temporada de 2021 no caso na temporada de 2022 mas eu acho que isso é uma coisa que o torcedor ainda pode ter dificuldade para pensar pode ter dificuldade para sonhar eu acho que os analistas tem que ter o pé frio o pé frio tem que ter os pés no chão nesse momento acho que a comissão técnica do Brusque precisa também ficar com os pés no chão e acho que nesse sentido acho que até estão fazendo isso e agora o torcedor tem todo o direito de sonhar gente o torcedor pode e deve sonhar a equipe é uma sensação na série B está conseguindo jogar uma bola bastante interessante por que não sonhar acho que pode sonhar e deve sonhar sobre os jogadores a equipe vem do tem o Thiago Alagoano que já está aí há um tempo tem o Edu que ficou acho que 9 para 10 meses lesionado se não me engano na temporada passada não fez parte do acesso da equipe no final para a série A um jogador importante para essa equipe que sofreu demais só um jogador que fica tanto tempo assistindo na enfermaria tem a noção de como isso é realmente sofrível para ele o Edu já voltou voltou muito bem é dono de 3 dos 5 gols que o Brusque fez fazendo uma campanha fantástica o Edu ele merece ele realmente merece sobretudo depois de tudo que ele sofreu tem também como eu disse o Thiago Alagoano já está um tempo aí o Edu para mim é um dos destaques da equipe mas eu gosto muito do Alex Juan acho que tende a ser tem tudo para ser um dos grandes destaques da série B do futebol brasileiro é um lateral que pode jogar até mesmo como um extremo que quando vai para o campo de ataque sabe muito bem o que faz tem um entendimento muito bom do corredor um jogador parece muito diferenciado e acho que é um jogador para se ficar de olho então o Brusque tem o direito tem possibilidade de sim subir porque não porque neste momento tem um elemento que é a competitividade que para mim é o elemento principal para fazer a equipe subir e acho que o torcedor enquanto a comissão técnica tem realmente que ficar com os pés no chão o torcedor tem todo o direito de ficar feliz todo o direito de sonhar de soltar fogos porque realmente o Brusque merece minha gente o Marreco está detonando na série B e o Marreco oferece para o seu torcedor neste momento todo o direito para sorrir para ficar feliz para ficar contente e na expectativa de que por que não por que não subir para uma série A é isso